E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal YoVGames Dessa vez trazendo o episódio 37 da série de Maricar City Construindo Nossa Cidade E dessas vezes vamos construir uma casa da Dudu e Carol Nós vamos construir nesta área, no condominho Essa casa na real não tem um condominho fechado, tem um condominho aberto aqui Dudu e Carol moram em Brunabel, Santa Catarina Antes disso morou no Rio Grande do Sul Tudo bem, antes disso era de S13 Agora é o canal Dudu e Carol Nós vamos construir esta casa aqui Vai ser uma casa bem grande, não vai ser um estúdio, nada disso Vai ser uma casa No próximo episódio vamos construir um estúdio igual os vídeos que grava Tudo bem, vamos começar aqui Vamos começar aqui, já fez aqui Vamos começar a fazer aqui Já tem, já feito agora, vamos começar a fazer aqui O importante é arrebentar o seu like do vídeo Vai ser os melhores vídeos Construindo a casa do Dudu e Carol Adicione o comentário e se inscreva no nosso canal Tudo bem, eu vou acelerar o vídeo, já já eu volto Tudo bem Já fiz uma calçada, já fiz o início que vai ser a casa do Dudu e Carol Já fiz o muro ainda, não completei ainda, não fiz o... Ainda vamos começar a fazer o muro, ainda terminar o muro Vou colocar uma seca Não sei, vou escolher aqui, vou procurar, não, não, não sei não Seca de cavalo, não Seca de cavalo, bom Vou começar a fazer aí Começar aqui Essas secas Na casa No Icarol Ainda não Ainda já Completamos Quase terminamos Vamos começar a fazer Já fez As portas de cavalo Já coloquei as portas Ainda não coloquei a maioria Não construí a piscina ainda Nós vamos fazer depois ainda Na corinha, daqui a pouco Mais um pouquinho A gente não sabe o canal Esse é os melhores canais que eu já vi Antigamente eram os melhores canais A série original de Minecraft City não era por você Era a de Dudu Moura A construção Construindo Nesse episódio estou homenageando Mas não estou homenageando Estou fazendo a construção da casa Tudo bem Tudo bem Vamos fazer mais uma Depois já fez tudinho Vamos começar a fazer Ainda mais uma Eu vou acelerar o vídeo novamente Já já eu volto Quando estiver pronto E vamos fazer Mais uma parte Tudo bem Voltei aqui Já realmente vai ser a casa da Dudu Moura e Carol Já estou fazendo Os telhados agora Estou fazendo O quarto de casal Da Dudu Moura e Carol É que a área do churrasco Vai ser um outro quarto Mas não vai ser o quarto não Vai ser que a área Vai ser o churrasco E vai ser a piscina Tudo bem Realmente vai ser o churrasco Realmente vai ser a cozinhar aqui Vamos começar a fazer aqui Tudo bem Eu usar a piscina Eu já escravei várias vezes Já escravei agora Vamos escapar mais um pouquinho Arrebenta muito o like Arrebenta o rumo É de 50 likes Nesse vídeo Se atingir 100 views Ou 100 likes 100 views Ou 50 likes Vou trazer o vídeo novo De Mario Kart 6 Tudo bem Capricho o like Pra vocês O rumo é vocês Tudo bem Aqui lá Tem mais um pouquinho Fazer Fazer aqui não Fazer mais um pouquinho aqui Fazer a reentrada aqui Só isso mesmo Não tem mais nada Tá bom Tá bom mesmo Coloquei as escadas Coloquei as escadas Que vai ser a entrada Entrada e saída Agora eu estou fazendo A cozinha agora Eu vou acelerar o vídeo de novo Já já eu volto Tudo bem Bom, agora eu voltei aqui Já estamos quase prontos O térreo O térreo Vai ser o primeiro Térreo Da casa Eu estou fazendo O primeiro andar Vai ser o restante Um térreo Vai ser uma sala Vai ser a sala aqui Vai ser a área De serviço Tudo bem Esse aqui vai ser a sala A do Ecarol Eu acho que sim Vamos começar a fazer Aqui Já estou fazendo Os forros Vão ter os pisos ainda Vai ser legal ainda Ficou bem legal assim Não terminei ainda Vou terminar um pouquinho mais Terminamos Já estou fazendo Já estou fazendo As escadas agora Tudo bem Ainda não estamos prontos ainda Está bem escuro ainda Não coloquei iluminação ainda Ainda não está pronto Não está pronto ainda Vai ser a cozinha ainda Tudo bem Vai ser igualzinho Mas não vai ser igual A casa Originalmente Não consegui achar Nos episódios Como era assim Nos vídeos Tudo bem Vamos começar a fazer Mais uma Mas vai ser vazio ainda Vou pensar Vou finalizar ainda Vou pensar mais ainda Um pouquinho Vai ser mais ou menos Um pouquinho Tudo bem Vou fazer mais uma aqui Mais uma aqui Só quase terminando Vou fazer mais um Mais uma janela aqui Vai ser legal Tudo bem Eu vou acelerar novamente Já já eu volto Quando estiver pronto E vou fazer a piscina Tudo bem Então galera Voltei aqui A casa já está quase pronta Já completei Os telhados Já está quase pronta Já está pronto ainda Mas não está pronto ainda Só vou finalizar Só vou finalizar Os pisos ainda Finalizar os pisos Quase pronto A casa ainda Está quase pronto Só vou colocar A pedra luminosa Para iluminar Tudo bem Iluminamos Tranquilo Ficou bem iluminado ainda Tudo bem Ficou igualzinho Mas ficou assim Então Não Não Foi boa Tranquilo Já está aqui Aumentar aqui Não está pronto ainda Vamos começar a fazer A cozinha ainda Vou escavar A cozinha Tudo bem Realmente Vou colocar Os móveis ainda Vou escolher Os mordes ainda Vou escolher Os mordes Tudo bem Vou escolher Os mordes Vou escolher Os mordes Vou escolher Os mordes Vamos começar A fazer aqui Ficou bonito Vamos começar A fazer o fogão Vou procurar o fogão Vou procurar o fogão Vou colocar aqui O deck Tudo bem Aqui o fogão Ficou bonito Vou escolher Esta Esta aqui O mordes Tudo bem Eita Espera aí Boa Tranquilo Uma mais Eita Espera aí Espera aí Está boa Mais uma Tudo bem Vou colocar Geladeira Cadê a geladeira Não tem geladeira Vou colocar o microondas Ainda Vou colocar o microondas Ficou legal Vou colocar o mod Não tem Não tem Posso colocar os cascalhos Se estivesse Também colocamos a geladeira Ficou bonito Ficou excelente Sem saída Sem saída Vamos direto Voltar Vamos Para o quarto Agora Vou colocar A cama Cama laranja Ficou bonito Cama Cama laranja Tudo bem Cama azul Cama azul Ficou bonito Então vou colocar Vou colocar cama Cama rosa Que é a namorada Não há Tudo bem A casal Tudo bem Vou colocar mais uma Vou colocar Só tampar um pouquinho Já estamos quase finalizando ainda Vou colocar mais um ejetor O bloco musical Como fosse o normal Tudo bem Está bonito ainda Vou fazer mais uma Vou escolher mais uma Última Última Perdão Excelente Tudo bem Vamos finalizar mais uma Essa é a área Mas vou fazer depois Então pessoal Voltei Depois de escavar Já estou fazendo A piscina Agora Já estou fazendo Agora Tranquilo Já escavei Completamente Já tirei As águas Já coloquei A lava Eu tirei As lavas Completamente Já estou fazendo Ainda Já estou fazendo Já estou Escavando Para ser Vai ser Uma Um piso Da piscina Um piso Da piscina Que vai ser Tudo bem Vamos começar Aqui Vai ser Aqui Já está Quase terminando Estou fazendo Mais um Vai ser Uma piscina Pequena Mais Igualzinho Mas Diferencial muito Daqui a pouquinho Vou fazer Um muro Agora Fazer um muro Não terminou O episódio Ainda Não acabou A casa Ainda Não acabou A casa Não está Pronta Ainda Estou quase Agitando Os retoques Para terminar Tudo bem Já Escavamos Vamos limpar Mais uma Vamos começar A fazer Os pisos Tudo bem Arrebeta muito O like Comente aí Nos comentários Estão Mostrando A série De Maricara Cite Comente aí Nos comentários Para construir Na casa Dudu e Carol Só terminando Vou acelerar O vídeo De novo Já Já Eu volto Tudo bem Bom pessoal Depois de muito Tempo Construindo A casa Da Dudu e Carol Já está pronto Vamos Ver aqui A piscina Já está pronto Essa piscina Aparece Alguns Vídeos Vamos lá Entrar Aqui Tudo bem Já fez Uma seca Vai ser Aqui É uma área Vamos lá Esse aqui É o quarto Mais um pouco Vai ser o banheiro Tudo bem Vamos abrir Mais um pouquinho Esse aqui É o banheiro Tudo bem Tudo bem Esse aqui Perdão É a cozinha É a cozinha Sim Eu acho É a cozinha Sim Eu já pronuncio O editor Só falar o nome Tudo bem Esse aqui Está vazio Não tem quase nada Vamos entrar Aqui Já entramos Tranquilo Só isso Vou tampar Um pouquinho Mais Tampamos Finalmente Vamos abrir Essa aqui A sala De lavar roupa Tudo bem Vou abrir Mais um pouquinho Essa aqui É a sala Não temos A TV ainda Tudo bem Não temos ainda Tranquilo Mais um pouquinho Essa aqui É a sala De PC game Mas não tem Não tem nada De PC game Na casa real Nenhuma Não existe Eu fiz Um costume Tudo bem Mais um pouquinho Eita Já vou Opa Espera aí Essa aqui É a chaminé Essa aqui Vou sair Só ver a chaminé Que eu fiz Essa aqui é a chaminé Chaminé ótima É uma chaminé Ficou bonita Tudo bem As secas Coloquei Só vou ajeitar Um pouquinho Não temos A entrada ainda Vou colocar aqui Tudo bem Vou fazer um pouquinho As entradas Das portas Mas Não tem o mod Ainda Não tem mod Para colocar O estacionamento Tudo bem Bom pessoal Espero que gostar Esse episódio Da série De MarioCraft City Construir A casa A dedo do Carol Adiçam os comentários Se você gostou Pessoal Deixa seu like Se inscreve O nosso canal Ativa o seco Nas notificações Viga e beijo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau